E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Minha Mãe é uma Peça 3, um grande filme de Paulo Gustavo que foi lançado no dia 26 de dezembro e está no ar em todos os temas do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o filme. O filme é um grande sucesso, já tivemos dois filmes do Paulo Gustavo, porque Minha Mãe é uma peça baseada na mãe dele e no cotidiano que ele já teve. E é um grande filme, onde ele relata as histórias do cotidiano que aconteceu com ele na vida dele. Esse terceiro filme é incrível, mas na minha opinião eu esperava muito mais. Mas é muito bom, muito bom. Tu vai pra rir, tu vai pra se divertir, tu se emociona. É uma confusão de tudo. Tem romance, tem comédia, muita comédia. Porque Paulo Gustavo tem que ter comédia, com certeza, né gente? E assim, eu achei também um filme que teve tipo um fim... Ah, eu posso contar um spoiler? Teve um fim. Tipo, o fim que todos os personagens mereciam, entendesse? E no meu ponto de vista, foi um dos melhores filmes que teve esse ano, se não é o melhor do ano. E eu quero agradecer ao Paulo Schal por ter feito esse filme, porque é um grande filme de sucesso, porque já bateu em dois dias mais de um milhão de pessoas que assistiram nos cinemas. É um filme que você vai ver cenas, que eu vou dar spoilers agora, do Natal, da infância de Juliana e Marcelina, que estarão presentes nesse filme. A tropa da tia Iesa e da outra irmã, que eu esqueci o nome agora, mas eu sei quem é, gente. E vai ter muita comédia, muitas cenas de mães que, olha, vocês vão rir, vão se mijar de rir, pois é muito bom. Eu posso dizer que o filme é um turbilhão de emoções. Pode começar triste, mas acaba engraçado. Com Paulo Gustavo não tem hora e momento. E também tem cenas cômicas com a Tia Iesa, no caso, né? Que é a irmã da Dona Hermínia. E também tem cenas que ela conversa com o nosso... Tem também a nossa queridíssima Marina Xavier, interpretando a nossa Marcelina e fazendo uma mãe, nossa, totalmente diferente, que vocês vão amar. E eu posso dizer que chega ao fim, mais uma jornada, né? Desse Minha Mãe é uma Peça. Mais ou menos é isso, gente. Então, não percam. Vão assistir. E esse é o nosso Luz Cameração de hoje, falando sobre o filme Minha Mãe é uma Peça. Então, você tem 5 segundos para curtir, comentar, compartilhar, dar like e ativar o sininho das notificações. Você tem coragem de fazer isso? Em 5... 4... 3... 2... 1... Parabéns! Se você conseguiu, você é um William Luz e muito mais de carteirinha. Se você não conseguiu, continue tentando. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo. Até o vídeo de amanhã. Estamos no fim do verda. Mas se você não viu ainda, continue para ver e faça a maratona aqui no William Luz e muito mais. É isso. Um grande beijo e tchau! Tchau!